Olá meninas, hoje eu vim responder uma tag que é a Make Eve, eu né, e são 10 perguntinhas assim, falando sobre a maquiagem, eu achei as perguntas bem interessantes, por isso eu tô respondendo, tá? Primeira pergunta é, com que idade você começou a se maquiar? Eu comecei a me maquiar com 11 anos, eu acho, que tinha aqui em casa, minha mãe tinha um estojo grande de maquiagem super chique, não sei o que, aí todo dia antes de ir pro colégio, eu vinha e passava uma sombra, sabe aquelas coisas assim, tipo rosa, cintilante, azul, cintilante, essas coisas, nada a ver, aí eu passava antes de ir pro colégio e era só isso, assim, Mas, comecei a me maquiar um pouquinho mais, assim, foi de 2009 pra cá, que foi quando eu comecei a assistir vídeo e criei meu canal aqui no Youtube 2009? Não, 2010, não, 2009 gente, tô em 2008, tô perdidinha Como o interesse se tornou sério? Na verdade, foi bem assim, acaso, sabe? Não nem lembro exatamente como foi Eu acho que eu tava procurando alguma maquiagem pra usar Talvez, não lembro exatamente, eu acho que eu tava, não sei, eu não lembro, nem se eu tava procurando uma maquiagem pra algum evento que eu ia fazer, que eu ia ir, eu nem lembro Só que eu tava na internet e achei o canal da Andresa, da Andresa Goulart E eu comecei a assistir, aí comecei a assistir vários vídeos dela, aí aquilo foi me encantando de uma tal forma, gente Eu perdi a noção, comecei, sabe aquela pireia, assim, fiquei louca Comecei a assistir, assistir, assistir e não parei mais Aí isso eu comecei assim, mais ou menos em junho, julho E em novembro eu fiz o meu canal e comecei a fazer vídeo Porque eu queria mostrar que eu também fazia, sabe, que eu também sabia fazer E queria dar dica e comecei a ficar assim Foi super legal, mas foi com a Andresa Goulart que eu comecei E até hoje ela, assim, hoje em dia eu não vou dizer que ela é a menina que se maquia melhor aqui no YouTube, não Porque eu conheci outras meninas que eu dou muito mais valor profissional, vamos dizer Mas pra ela, assim, eu dou meu valor emocional Porque foi ela que me incentivou, assim, aquele jeitinho, sabe, docinho de falar, de explicar Explicando cada coisinha e você começou a perceber que Pô, pra que eu passo isso? Pra que... Começar a entender as coisas, sabe? Antigamente eu nem usava tanta coisa Marcas favoritas, assim... Eu não tenho marcas favoritas, pra ser bem sincera Eu uso muita coisa, assim, eu sou muito, assim... Não tem exatamente assim, por exemplo Eu compro um batom de uma marca, eu tenho que ter todo... Eu gostei do batom e eu compro todos os batons, todos os bastos, todos os pós Não tem muito isso, sabe? É... Eu gosto muito, 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 muito da Duda Duda Molinos Tô gostando muito da Tracta também Dailes eu também gosto pra caramba Na verdade hoje eu tô com batom da Dailes Blush Dailes e Pó Dailes Tô bem Dailes hoje É... Em geral, assim, eu gosto de Maybelline, assim... Mas assim, cada marca... Na verdade, assim... Por exemplo, Maybelline eu adoro, amo de paixão as máscaras, assim... Nos batons eu não sou tão fã, pra mim não vale muito a pena Então, às vezes eu acho, assim... Um produto que eu gosto de uma determinada marca É... Já me faz gostar da marca Não necessariamente eu preciso gostar de todos os produtos O que a mente significa pra você? Mas o que a gente significa pra mim hoje significa... Um futuro, assim, sabe? Autoestima também, como todo mundo vai dizer Mas o futuro, assim... Hoje em dia eu vejo que eu... Eu tenho interesse em me profissionalizar Em talvez... Sei lá... Se tiver uma chance... Ter isso como um hobby, assim... Não só pra mim, mas também... Trabalhar, né? Ganhar algum dinheiro com isso Porque também, né? É uma coisa que eu posso conseguir E... Mas a minha autoestima, assim... Antigamente eu era sempre a minha feinha do colégio, né? De que sentava na primeira cadeira E... Todas as notas melhores E era inspetora... E era monitora dos alunos Essas coisas que nerds fazem, né? Mas... Quando eu comecei a aprender a me maquiar Eu comecei a me sentir um mulherão, sabe? Assim... Comecei a me sentir... Sentir que eu tenho presença Que eu chego num lugar e eu marco a minha presença Isso me fez bem melhor, assim... Hoje em dia, às vezes, eu saio... Tipo assim... Eu não me maquio tanto Gente, uma coisa feia, vou contar Às vezes eu não me maquio tanto Aí... Nossa, aconteceu isso no aeroporto Eu fiquei completamente desconfortável Porque eu fui viajar Aí... Tô eu Aí eu fui viajar Eu passei uma base Um blushzinho, assim... Só um bronzezinho clarinho Bem, assim, normal Passei um batom bem claro Também nude E passei rímel Só E fui viajar Cheguei no aeroporto Eu fui fazer o check-in E tinha uma mulher na minha frente Eu tava de calça jeans Rasteirinha Camiseta E moletom Tava totalmente largada Chegou a mulher na minha frente Ela tava com um macacão daqueles de... Tipo malha, sabe? Com um sapato de salto alto lindo Uma bolsa Um colar Tudo trabalhado Toda produzida E super maquiada Ela fez um smoke, assim Puxado por um azul Tava lindo, lindo, lindo Gente, eu fiquei completamente desconfortável Porque eu não tava tão maquiada quanto ela Eu tenho essa coisa comigo, sabe? Às vezes eu saio na rua E eu preciso tá maquiada Porque se eu encontrar alguém mais maquiada do que eu Ou mais bonita No sentido maquiagem do que eu Eu me sinto ruim, sabe? Não gosto Então, assim, maquiagem me fez, assim... Me sentir... Não é que mais importante Mas sentir que eu consigo marcar meu espaço, sabe? Consigo marcar meu território Então maquiagem não traz autoestima Tem gente que simplesmente não gosta E acha que não precisa, etc Mas eu, quando eu aprendi a me maquiar direito Eu me apaixonei, óbvio Não tenho como negar Se pudesse usar só quatro itens O que eu usaria? Exatamente o que eu tô usando hoje Base Mas eu não tô usando Usaria pó Usaria base Rímel Blush E batom Basicamente isso O que você acha dos supermercados e drogarias? Olha, eu sou apaixonada, assim Por supermercados e drogarias Primeiro, assim, porque Eu adoro ir numa drogaria, assim E passar E aí eu tô passando Eu vou pra sessão de maquiagem E vejo as marquinhas que eu não conheço Dou uma olhada nas coisas Eu adoro, 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 adoro Dificilmente eu vou, tipo Numa lojinha que vende maquiagem Eu sempre vou na farmácia, entendeu? Não sei, eu tenho essa coisa na minha cabeça É um conselho pra quem tá começando agora Pra quem tá começando agora na maquiagem O meu conselho é Primeiro É... Pesquise muito É meu conselho Até pra quem tá começando Sei lá, fazer vídeo também Pesquise muito Pesquise muito, assim Primeiro, pesquise assim Não comece a se maquiar no escuro Tá? Tente ligar todas as luzes da sua cabeça Então você tem que ver muito Veja todos os vídeos Assista todos os vídeos Por mais que você seja maquiagem, assim Dark, gótico E você é patacinha Não interessa Assista Porque você vai aprender alguma coisa, sabe? Nem que seja fazer um smoke preto bonito Então assista tudo Tudo que você for comprar Se você puder Antes de comprar Ler uma resenhazinha Um swatchzinho Porque, gente Eles fizeram a gente fazer isso pra isso Pra as pessoas verem E isso me ajudou muito Muitas coisas eu deixei de comprar Porque eu vi no swatch Ou numa resenha Eu vi falando do produto E eu vi que não era bem o que eu queria Que não era bem a cor Que eu tava pensando que era Não tinha pigmentação Então você No início, assim Até você encontrar o seu Seu equilíbrio Até você encontrar o seu Meio termo É... Pesquise muito Leia muito Estude muito Não fique... É uma coisa que eu aprendi na marra Assim Eu tinha uma mania de que Ah É... Começa com um pouquinho Sabe? Eu já quis começar logo Arrasando E hoje em dia Eu vejo que não é bem assim Então, assim Eu... Começa com um pouquinho Vai aplicando os produtos Ao pós Pós Entendeu? Até porque Se você não se maquiar As pessoas vão achar muito estranho Você aparecer de um dia pro outro Totalmente maquiada Então, tipo Começa usando só uma base Um corretivo Um pó Depois você começa A acrescenta um rímel Aí você começa a usar um batom Aí eu uso um blush Aí começa a fazer uma sombra clarinha Até você começar a ir Se acostumando com o seu novo eu Entendeu? Diga uma make que eu nunca compreendi Assim Uma moda de maquiagem que eu nunca compreendi Eu nunca compreendi E não entendo, assim Essa moda que surgiu Mas eu acho que não vai... Na verdade são duas modas Mas uma moda eu até compreendi Mas não importa Uma moda que eu nunca compreendi É de não usar o rímel, gente Eu vou procurar uma foto na internet E mostrar pra vocês Se eu achar vai aparecer agora Tá? Eu nunca compreendi Porque... Eu não sei Eu acho muito estranho Eu não consigo achar isso legal Sabe? Não usar rímel Sei lá Não parece que eu tô maquiada Se eu não faço um rímel, sabe? Décima pergunta O que você acha da comunidade brasileira do YouTube? Eu acho que a gente é muito amoroso um com o outro Apesar dos problemas que a gente sabe que acontecem Apesar das dificuldades Eu acho que a gente criou uma família, sabe? Eu me sinto... Por mais que eu não tenha milhões de amigos aqui Os amigos, assim As pessoas que eu tenho aqui Eu posso contar numa mão, sabe? Mas, assim Eu criei amizades E criei pessoas com quem eu posso, assim Sinceramente, conversar Então, assim Eu... Eu, sinceramente Vou dizer pra vocês Eu acho que isso aqui é uma família Sabe? A gente conversa Eu acho tão legal quando eu vejo, assim Fulana que mora não sei aonde Veio aqui pra minha cidade E a gente saiu pra, sabe? Como se a gente fosse Amigas de infância, entendeu? É muito legal Porque, por exemplo No meu mundo Real, né? Eu não tenho muitas amigas pra compartilhar maquiagem Na verdade, eu não tenho ninguém Que goste de maquiagem Assim como eu gosto Entendeu? Então Acaba que Eu preciso compartilhar com alguém E aí acaba sendo com vocês Porque são as pessoas que Eu conheço Que tem o mesmo interesse que eu Que gostam das coisas que eu Por isso que eu adoro aqui Eu adoro o YouTube Por mais que ninguém me assista Eu vou continuar fazendo o vídeo Porque eu adoro, adoro, adoro isso aqui Eu acho que A gente criou uma família legal Uma família que é unida É... Poxa, assim O que aconteceu com a Janaína agora? Não sei se o pessoal ficou sabendo Poxa, é maior demonstração De que nós somos uma família mesmo Sabe? Logo, logo A... Logo, logo Teve uma menina que Abriu Fez uma vaquinha Pra ajudar a Janaína Aí a outra fez um chá de pão De bebê pra ela, sabe? E pô Isso aqui não é uma... Acaba que A gente não tá aqui só pra fazer vídeo E ganhar dinheiro E se promover Mas a gente tá aqui pra ser família Pra uma suportar a outra Pô Eu não sei se nos outros países tem isso Mas assim Cara, eu nunca ganhei Mas tipo Eu vejo as meninas ganhando Presentes e presentes E presentes de outras meninas, sabe? Gente, isso é lindo, cara Isso é família É amizade É carinho pelas outras Eu acho que isso é o que mais vale a pena Aqui, entende? O que mais vale a pena É você conseguir criar Amizades e vínculos Com as pessoas que você nunca viu na vida Com as pessoas que você Nunca imaginou conviver E nem conversar Isso é muito legal Eu acho que a comunidade brasileira de Youtube Aqui As maquiadoras A gente tá arrasando Beijo Respondam a tag E até a próxima vez Tchau